Até que eu fui ser jardineiro, na fazenda Molino Blanco, ali com o doutor Severo Blanco e a sua ex-esposa, a dona Gilda de Toledo Branco, né? E lá eu conheci uma caboclinha muito bonitinha, e ela chamava de Marlene, e eu conheci ela, ela era muito bonitinha. Então, o doutor Severo Blanco, mas a dona Gilda, sua ex-esposa, fizeram muito empenho, muito esforço, muito empenho, muito gosto mesmo, no meu casamento com a Marlene. E eu casei por vontade do doutor Severo, muito honesto, doutor Severo, dona Gilda, eu casei com a Marlene, e nós fomos morar aqui, através do Taguá, numa casinha muito bonitinha demais, que a Marlene tinha ganho de presente do doutor Severo Blanco. O doutor Severo Blanco é um homem muito honesto. Eu devo a ele tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo tudo a ele, porque ele é um homem, de fato, muito honesto, e agora estão querendo caçar o mandato dele de deputado, e estão dizendo que os homens lá de Brasília, os deputados de Brasília, que estão querendo caçar o mandato dele, também são homens muito honestos lá em Brasília, é todo mundo muito honesto. Agora, por que estão querendo caçar o mandato dele, se são todos honestos? Por quê? Já que ele é tão honesto, e lá em Brasília também, eu devo tudo a ele, ele sempre me deu muito dinheiro, sempre me deu a chance de eu estar aqui, entre os senhores, hoje, pessoas tão ilustres, tão distintas, na qualidade de prefeito de Tangará. Ele me deu tudo, até o crime que dizem que eu cometi, esse crime da Marlene mais o Juca Pirama, ele me ajudou, ele pagou o meu advogado, e a dona Gilda Toledo Blanco, ex-esposa do deputado Severo Blanco, garantiu que eu seria absolvido no julgamento, no crime que dizem que eu cometi. Então, até esse crime, eu devo a ele, devo a ele tudo que eu sou, eu devo a ele, até o filho que a minha mulher tinha na barriga, quando foi assassinada, porque tinha um acordo, eu tinha com o doutor Severo Blanco, eu era o marido da Marlene, da porta da rua pra fora, porque da porta da rua pra dentro, o seu marido era ele, o honesto, o bondoso, o doutor Severo Blanco. vamos para a noite, a nossa, a gente vai ter quebrar, o amor! Atenção! 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 Deixe o nosso Sassá Mutema, o nosso prefeito, terminar a sua homenagem ao Severo Blanco. Não, eu já vou terminar, eu já vou terminar, já estou no fim, é só mais duas palavrinhas. Ele era o marido dela, e quando ele aparecia lá em casa, aí ele me dava muito dinheiro, me tratava muito bem, e depois, quando o Juga Pirama, começou a se jogar por cima dela, aí ele tratou logo de me defender, porque o Juga Pirama, era um safado sem vergonha! Silêncio! 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 Agora, a minha mulher, a minha mulher, a Marlene, minha mulher, ela estava grávida, ela foi assassinada com o filho da barriga, ela foi assassinada, agora aquele filho, de quem era? Eu não era meu! Não era meu, filho! Não era meu, eu não sei de quem era, mas não era meu, e do Juga Pirama também não era! Ela me confessou, eu não era do Juga Pirama, não era do Juga Pirama, não era meu, então de quem era? Até que um dia, apareceram mortos, lá em casa, o Juga Pirama mais a Marlene, eu fui acusado como assassino dos dois, eu, mas eu não fui o assassino do Juga Pirama mais a Marlene, não fui eu, não fui eu quem matei, eu acabei confessando esse crime, mas não fui eu quem matei o Juga Pirama mais a Marlene, não fui eu, não fui eu, não fui eu, eu juro pela sete chaga de Cristo, eu juro pela alma da minha mãe, eu juro pela alma da minha mãe, quero que eu mais amava, não fui eu quem matei o Juga Pirama mais a Marlene, não fui eu, eu sei, eu fui preso, eu fui preso como justiceiro, mas não fui eu, não fui eu, e agora, e agora, eu estou aqui, doutor Severo Blanco, para prestar a minha homenagem, ao muito, do mestre do doutor Severo Blanco, ao distinto doutor Severo Blanco, o homem que me transformou no que eu sou, que fez de mim, o prefeito da cidade de Tangará, muito obrigado, eu estou aqui para lhe beijar os pés, doutor Severo Blanco, e lhe dizer, Sassamutena existe, porque você criou,